Lúcio não tá legal, porque vocês tão vendo isso? Entra aqui pro quarto O que foi, Lúcio? O que você tá sentindo? Conversa comigo O que você tá sentindo? Opa, 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 opa Cara do céu Quem é que você tá aqui nesse local? Tá aqui perto de mim Calma, senta aqui, Lúcio Senta aqui, senta, senta Calma, deita, pode deitar Pode deitar, calma, calma Calma, deita, pode deitar 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 Amém. Em uma era brutal, quando noites e dias se prolongavam, guerras e tragédias, acidentes e mortes brindavam na escuridão. O obscuro folheava livros escrevendo a tua história. Sorriso aos rostos eram raros. A carência e depressões saíam dos limites. Choros e pedidos de ajuda ecoavam na escuridão. E o breu cubia o brilho do luar. E as nuvens formavam desenhos obscuros. Quilômetros e mais quilômetros percorri. E minha única companhia foi um cigarro cortando o horizonte em abrazar. Em cada lugar existe uma vida. E a cada vida um lugar. Prédios queimam, pessoas morrem. Mas nossas atitudes ficarão para a eternidade. E trago a vocês tormentos na escuridão. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, para quem é antigo no canal, ou para quem está chegando aí, vai estar conhecendo aqui. Para quem é antigo já conhece, mas para quem está chegando, vai estar conhecendo uma pessoa muito especial. Porque eu faço as filmagens no local e venho ajudando há muito tempo. Há um bom tempo, certo? Bom, para quem está chegando no canal, aqui é tormentos na escuridão. E eu quero apresentar para vocês aqui um amigo muito especial, certo? Onde quando acontecem alguns problemas, ele me liga. Ulisses, me dá uma força, cara. Não está legal, tá? E dessa vez ele tem aqui uma história para estar contando para vocês. Certo? Para estar contando para vocês. Onde vocês vão estar entendendo bastante coisa. Eu estou aqui com o Lúcio. Fala Lúcio. Fala galera. Jóia. Você é louco aí, da hora. Bom pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou só com essa lanterna de testa aqui, ok? A outra ficou ali no carro, mas eu resolvi pegar porque... Nós vamos estar entrando ali, Lúcio? A gente bate um papo ali no sofá lá, para o pessoal estar entendendo. Vamos lá? Vamos lá? Bom pessoal, a gente vai estar entrando aqui na casa do Lúcio agora. Certo? Eu peço licença aqui, viu Lúcio? Pode. Aí, ó. Bom pessoal, deixa eu segurar a câmera mesmo aqui na mão. Ok? Tem um lugar aqui onde vai pegar nós dois aqui. Eu acredito que agora esteja pegando. Mais uma vez aqui, uma excelente noite a todos vocês, ok? Estou aqui com o Lúcio. Certo? O Lúcio me ligou dizendo que aconteceram algumas coisas aqui na casa dele. E faz um bom tempo que a gente não grava aqui, né Lúcio? Faz um bom tempo. Estava limpo, não estava? Estava legal? Está tudo limpo. A gente não entende o porquê veio acontecer novamente aqui, pessoal. Depois de um bom tempo assim, certo? Aliás, tiveram muitas pessoas perguntando de você. Cadê o Lúcio? O Lúcio sumiu. Eu falo assim, gente. Quando acontece alguma coisa, quando vocês estão assistindo o vídeo é porque, cara, houve algo. Caso contrário, porque está sossegado. Não é verdade? Então tiveram muitas coisas, certo pessoal? Que para quem segue o canal aí certinho, soube. Sobre as gravações lá na casa daquela pessoa lá que vê as crianças, né? Onde teve a senhora lá que acabou enterrando dois fetos no quintal. E assim, que a gente talvez um dia consiga gravar lá. Não é nada certeza, mas espero um dia conseguir. Tem um outro local novo aí, pessoal, que vocês vão estar conhecendo. A gente vai estar tentando. O Lúcio se propôs a estar indo comigo até lá. A gente conversar com o rapaz lá, que o negócio também é bacana ali. Certo? Não? Não dou certeza se a gente vai ter autorização, mas eu e o Lúcio vamos estar indo até lá. Ok? Lugar pancada com certeza pelos comentários aí das coisas que acontecem no local. Certo? Enfim, o Lúcio veio me dizer aqui que está chegando. O que está chegando, Lúcio? Operação dos olhos. Então, o fato é eu fazer eletro do coração e exame de sangue, aí vou artar em marido para operar a vista. Só estou esperando. Graças a Deus está chegando o dia. Aí, olha que bacana. Mas faz tempo aí, quase quatro anos. Mas é assim mesmo, né? Já está chegando. Bastante? Tem quatro anos. É, então, eu estava atrás dessas coisas assim, aí eu fiquei uns quatro dias sem vir aqui em casa. Mas depois, quando eu cheguei ali, achei estranho, ó. Quando eu abri aqui, ó, a minha casa tudo revirada. Ah, tá, 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 calma. O Lúcio já está passando para vocês o que aconteceu, tá, pessoal? É que a gente estava falando aqui sobre o SUS, né? Tal, que é a sua operação. Mas o Lúcio está bem preocupado, pessoal. Ele está preocupado. Então, o que ele quis aqui? O que ele quer já passar para vocês aqui? Né? Já quis passar aqui. Ele ficou cinco dias fora. É, atrás desse negócio do exame, essas coisas, eu tive que ficar cinco dias fora de vir aqui. Fora de vir aqui, você estava indo para a casa da namorada, tal, tal. É, já não dá. Ele ficou cinco dias sem vir aqui. E assim que ele chegou, cara, tudo revirado. É, quando eu abri a porta, né? Morcego, rato invadido tudo na minha casa. Nossa! Tudo revirado assim, eu falei, ah, alguma coisa tem, aconteceu, né? Ah. Eu peguei e resolvi chamar você para ver se tem alguma coisa. Porque estava tudo normal, agora está querendo cortar tudo de volta. Bom, é isso aí pessoal, é o que a gente tem aqui para dizer, certo, para vocês. Então, ele me disse, ele me disse, que na noite anterior, que aconteceu, ele chegou aqui e teve que fazer a limpeza da casa, né? É, tinha que limpar a casa. Um morcego, você achou um morcego morto, né? Dois morcegos mortos, tinha sete ou oito agrudadas ali, e todas as vezes que eu chego, eu chego de madrugada assim, abro a porta, minha gatinha vai na frente, né? Aí depois veio um barulho derrubando tudo lá, e catou um bichão, isso daqui é... Mas morcego lá, pegou morcego? Não, uma ratazana assim. Talvez a coisa ruim vem nos bichos, aí a minha gata... Ou então a presença que faz, não é quem vem, talvez a presença de algo que faz acumular essas pessoas, essas coisas, esses animais, né? Apesar que... Bom, enfim pessoal, também são animais, né? Mas ele ficou esse tempo sem estar vindo aqui, acarretou isso, e ele me disse que na noite anterior, quando ele deitou, o que você escutou ali Lúcio? Você falou que chamou três, falou três vezes. Então, eu escutei uma voz falando, aqui me pertence. A casa é minha. A casa é minha, não é sua. Aí eu saí e vim ali... Olha isso pessoal. Nada, né? Aí depois eu voltei a deitar de novo, de novo. Aí depois eu fui na cozinha, nada. Aí depois eu deitei de novo, de novo. Aí depois eu rezei, né? E tem a bíblia, né? Eu deixei a bíblia aberta. Aí graças a Deus aquela noite passou. Passou? Passou, mas... Eu acho que é de vidro, quando eu cheguei aqui que tava tudo revirado, né? Alguma coisa que iria apossar da minha casa. E é por isso que ele me chamou pra gente estar vendo o que que tava acontecendo, né pessoal? Porque, cara, eu até entendo, fica fora de casa, mas... Você já deixou sua casa por cinco dias e voltou, encontra tudo revirado? Você encontraria revirado dessa forma? Revirado, porque as coisas que ele me contou, que tava tudo tombado, os negócios virados lá e teve que arrumar. Eu moro sozinho, né? Então, ninguém entrou, porta fechada. Eu fico caixado. É. Eu não tenho ninguém pra recorrer. Não, e também se fosse alguém pra ter visto fazer uma rebulança dessa, teria quebrado a porta. Se tivesse alguém entrando, não, mas tava tudo trancado lá. Dois cadeados pra sair de lá, que chave aqui, eu tava caixado e eu não tenho ninguém pra recorrer. Eu só tenho você, por isso que eu chamei você. Obrigado, Lúcio. Tem muita gente que fala, cara, preciso de um padre, não sei o quê. Pessoal, eu quero que vocês entendam que eu já fui atrás, certo? Eu tenho contato, eu tenho as comunicações. Eu tenho, pra vocês terem uma ideia, pra você conversar com o padre, você tem que marcar um horário, certo? Então, tem todas essas coisas onde eu já fiz, já passei. Ele me passa as leituras, ele me passa tudo que precisa fazer. Fazer, não sou padre, eu não sou padre. Não tenho uma patente sobre isso, certo? Mas eu tenho a minha sensibilidade e eu venho ajudando o Lúcio assim que eu posso, certo? Enfim, a gente vai tá fazendo o seguinte. Vamos tentar uma comunicação com o que existe aqui nesse lugar. Então, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Tem gente que insiste, fala que isso é montagem. Não é montagem, que eu chego de fora pra drento e as coisas acontecem de dentro. Como não tem ninguém dentro de casa que vai montar alguma coisa? Quem é que fala isso, Lúcio? Tem gente que fala na rua? Tem gente que assiste o filme e fala, ah, aquilo é montagem, é isso e aquilo. Não é montagem, porque eu tô chegando sozinho de fora pra drento. Não dá ouvido pra isso aí. Como é que a gente vai montar uma coisa que você tá chegando no lugar que as coisas aconteceram dentro? Mas não é, Lúcio. Mas não é, cara. Ó, vou falar um negócio pra você. Você já seguiu a história de Jesus Cristo? E morreu na cruz? Até os discípulos dele lá tiveram que ver os buracos na mão pra acreditar que ele ressuscitou. A minha companheira lá, chegando ali. Ah, gatinha? Ah, só o filho. Ah. Então, Lúcio, você não dá ouvido pra isso. Porque, cara, o que tem de comentário, de pessoas pra apoiar, tem bastante gente que apoia, tem bastante gente que segue, que curte, mas tem sempre aquelas pessoas que só querem aparecer ali pra falar bobeira, sabe? Só aparece pra falar bobeira, entendeu? Então não dá ouvido pra isso aí. Você sabe que você passa, certo? Você sabe que você passa. Todo mundo fica falando, ah, não é montagem. Falei, como montagem que eu fico aqui na cidade, na academia, uns cinco dias, depois chego lá, não tem ninguém lá, o Lúcio mora aqui, eu aqui. Quem que vai entrar lá? Ó, eu vou te falar uma coisa pra você ver. Ô, pessoal, você desculpa a conversa que tá longa aí, mas eu vou fazer uma invocação aqui. A gente vai desenterrar alguma coisa aí, certo? Eu tava lá em casa, tava vendo um repórter lá, não vou falar qual. Aconteceu um caso aí de uma cigana que leu a mão de uma moça e disse que ela ia morrer no outro dia, e realmente ela morreu, mas foi desvendado que foi dado um bombom com veneno, e a moça acabou falecendo. Certa a gatinha dele que tá entrando aqui, tá, pessoal? Então a moça acabou morrendo. E aí o repórter falou, cara, você acredita nisso? Ah, eu não acredito, eu não acredito. Só que acontece, muitas pessoas acreditam, outras não. Sobre esse tipo de coisa e sobre o que a gente passa aqui. Tem uma prima minha que leu a mão do meu pai, e falou assim, você vai sofrer um acidente grave. Cara, não deu uma semana, ele caiu aqui, ó. Nessa, nessa, não, aqui ó, não tem essa descida onde aconteceu muitos acidentes aí? Tem. Na subida pro lado de lá, ó a ribanceira que é, não lá no passareto, naquela ribanceira pra cá, nessa descida aqui, ó. Só que pro lado de lá tem um monte de árvore, não tem? O carro dele capotou três vezes e parou na árvore. Ele saiu pelo vidro de trás, o caminhoneiro que viu isso acontecendo foi lá, ajudou ele, o pessoal lá do hospital ligou pra minha mãe e falou, nossa, o marido tá aqui, sofreu um acidente. Nós fomos lá, graças a Deus, que ele só cortou aqui em cima do nariz, ó. E saiu inteiro. Mas, ela leu e aconteceu. Certo? Então, o que acontece? Muita gente acredita, muita gente não acredita. Então, as pessoas que vão chegando em você, ai, babababababa, fala assim, ó, forte abraço. Você tá me ajudando? Não, você pergunta assim, você tá falando que é mentira? Você tá me ajudando? Então, ó, forte abraço. Não quero nem que você converse comigo, valeu? Você tá pagando minhas contas? Pergunta se a pessoa que chega pra você tá pagando suas contas. Tá pagando suas contas? Se não é você levantar todo dia de madrugada e ir lá trabalhar, quem vai pagar suas contas? Essas pessoas que ficam falando isso aí, o que que é esse barulho aqui? Enfim, vamos lá, Lúcio. Vamos lá pra cozinha. Nós vamos tá indo lá pra cozinha, pessoal. Tem luz lá, mas é, vamos assim, do jeito que tá. Aqui tá, Lúcio. E... Vou mostrar aqui. Bom, a gente vai fazer. Pode sentar aí, Lúcio? É, pra gente... Faz o seguinte, Lúcio, acende a luz aí. Acende a luz aí pra nós. Isso, valeu. Assim, eu apago minha lanterna aqui, certo? A gente vai tá fazendo o seguinte, Lúcio, cadê aquele coisinho que... É esse aqui, ó. Esse aqui. Eu vou tá colocando aqui, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou estar fazendo aqui uma comunicação, uma invocação. Eu vou tentar fazer, certo? Espero obter uma comunicação, uma conexão aqui com o que ele disse aí sobre algo, dizendo que aqui é minha casa. Enfim, eu vou estar colocando a câmera ali naquele local, certo? Que é o de costume, sempre como eu deixo ali, ok? Eu vou estar colocando ali. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê a gatinha? Sumiu? Não foi pra lá. Bom, eu vou estar colocando aqui, tá, pessoal? Aqui nesse lugar aqui, certo? E virando a câmera pra gente aqui. Ó, foi bom que apareceu aqui pra mim o visor aqui da frente. Tá vendo, Lúcio? É mesmo. Aí, só tá pegando você aí, né? Faz assim com a mão, assim, ó. Foi. Aí, isso. Deve tá pegando legal aqui agora, ó. É isso, né? Vê se eu consigo abaixar um pouco aqui e não desligar essa câmera, porque na última vez que fui tentar abaixar isso aqui, eu acabei desligando ela. Não tô vendo nada. Calma aí, pessoal. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Agora acho que foi. Tô pegando a mesa aqui, porque tem que pegar isso aqui, ó. É isso. Deve tá pegando você também aí, né, Lúcio? Verra, é isso. Deixa eu ver agora. Acho que tá pegando, hein? Tá pegando. Ok, vamos lá. Bom, Lúcio. Você já passou, não só uma vez, por essas coisas, certo? Só você sabe e as pessoas que assistem, ok? Então, eu peço que você coloque a mão aqui em cima da mesa. Isso, coloca a mão aqui em cima da mesa. Você vai se concentrar, tá bom, Lúcio? Você vai fechar seus olhos. E se acontecer algo, calma, Lúcio. Olha pra mim. Se acontecer algo, você sabe que eu tô aqui junto com você, ok? Então, você não precisa ter medo, certo? E eu vou estar aqui com você o tempo todo, tá bom? Tá bom. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença deslocam em espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. Põe a sua mão mais assim, ó. Isso. Eu sei que vós tais me ouvindo. Existe uma entidade aqui. Como é que tá vindo pra mim? Tá vendo? Tá vendo, Lúcio? Olha isso, ó. Vindo pra mim aqui. É? Afasta a mão aqui pro pessoal ver. Aqui, ó. Olha isso, pessoal. Ó, ó, ó. É impressionante, não é? Eu sei que vós tais me ouvindo aqui. Então, eu vou perguntar. Existe uma entidade aqui? Nesse momento? Nossa. Fecha seus olhos, Lúcio. Põe a mão em cima da mesa. Põe a mão em cima da mesa. Quem é que está próximo aqui? Ah. Diga-se o homem, espírito. Você me ouve. Amém. Diga o seu nome aqui, Espírito. Amém. Nada pode vir a atormentar essa pessoa. Eu peço que o que existe aqui neste local. Que saia de ré, Satanás. Nossa, olha isso. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Eu sei que você está me ouvindo aqui, Espírito. Eu vou perguntar novamente. Qual o seu nome? O Lúcio, vem comigo. Vem comigo. Lúcio, não está legal. Vocês estão vendo isso? Entra aqui para o quarto. O que foi, Lúcio? O que você está sentindo? Conversa comigo. O que você está sentindo? Opa, 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 opa. Cara do céu. Me ajuda-lhe. Quem é que está aqui neste local? Calma, senta aqui, Lúcio Senta, 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 calma Deita, pode deitar, pode deitar Calma, calma Respira, Lúcio, respira Calma, Lúcio Pessoal, ele já teve algumas Calma, Lúcio Deita direito, pode deitar direito, Lúcio Você quer deitar direito aí, tá bom pra você assim? Joga as pernas pra cima, Lúcio Vai Cara, minha cabeça tá doendo bastante Pessoal, vocês não tem noção Calma, Lúcio, respira Eu vou orar por você agora Eu peço Que arcanjos Anjos e arcanjos E ter seda nesse momento Escuta isso, escuta isso, escuta isso Lúcio, você aguenta aí Cara, olha isso Minha Nossa Olha isso aqui, pessoal Garé de arrepiar, ué Hã? Olha isso aqui, ó Rapaz Saia de ré, satanás Porque aqui não te pertence Opa Eu peço que saia De ré, de ré, satanás Porque este local aqui não te pertence Opa Cara, é impressionante É impressionante, pessoal Dá uma olhada nisso Cara do céu Olha isso Opa Olha isso, cara Minha nossa Cara, é impressionante, pessoal Cara do céu Opa 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 Cara Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Você é louco Minha nossa E olha aquilo E olha aquilo, cara Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso, cara É impressionante ou não é? Minha nossa, cara Opa Cara, o Lúcio não tá legal, pessoal É impressionante, cara É impressionante A energia aqui nisso Opa, opa, opa E olha a forma dessa porta, cara Olha isso A violência que a porta bateu na mesma hora, cara Você é louco Opa Opa Quem é que está aqui? Neste lugar Opa Caramba do céu Olha isso pessoal Olha isso cara Olha aqui Cara você é louco Ai minha nossa Cara é impressionante Cara do céu Meu nome é Ulisses Deadline Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube A verdade... Neste pessoal... Aquele que me... Que se... Mais ok... Seu ídios atalhos... A minha irmã pode... Prefíram-se... Espírito-se... É impressionante, não é? Você é louco, opa! Eu tô encerrando o vídeo aqui, pessoal. Eu vou passar um tempo com o Lúcio aqui. Cara, mas eles estão tão embrulhados, vocês não têm noção? Eu ainda tô arrepiado, tô arrepiando, tô arrepiando, cara, eu tô arrepiando, pessoal. Eu falo pra vocês, cara, que eu arrepio até isso aqui, até aqui, até o rosto arrepio. Até minhas canelas arrepiam. Eu peço que tudo que exista de mal nesse local, que se reprenda e volte ao inferno. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Sobrenatural. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.